E aí gente, tudo bem? Meu nome é Isabelle Verona e no vídeo de hoje eu vou montar uma casinha que vocês me pediram muito, que é uma casinha que eu recebi da loja Banggood. Eu postei um vídeo de recebidos que eu mostrei várias coisas legais que eu recebi de arte, então se você ainda não assistiu, eu vou deixar o link na descrição do vídeo e aqui no card também. Eu achei bem tranquila de montar, apesar que são muitas pecinhas, mas o manual é bem legal, é tudo com imagem, sabe? Apesar de estar em chinês, tem imagem explicando tudo, então é facinho seguir. Claro que você tem que ter um pouquinho de coordenação motora com umas coisas pequenininhas. E antes de ir pro tutorial, quero te pedir que se inscreva no meu canal, já deixa o gostei pra mim se você gosta desse tipo de vídeo e também ative o sininho pra você receber notificação. E é isso, vamos lá então pro tutorial? E essa foi a caixa que eu recebi e a casinha que eu vou montar é a Legend of the Blue Sea. E ela é toda de madeira e veio também vários ziplocks e várias folhas com imagens pra você recortar e colar. Primeiro comecei colando esse fundo, né, da areia e do mar no retângulo de madeira. Depois eu recortei e colei esses papéis de parede nas paredes respectivas. E esses furinhos é pra encaixar a caixinha de música e passar os fios das luzes. Recortei e colei também os papéis pra colocar no chão, tanto do primeiro andar quanto do segundo andar. Colei essa imagem de azulejo do lado de dentro desse furo, que vai ser a piscina. Recortei essa imagem de piscina e também um acetato no mesmo formato e colei um no outro. E depois colei essa parte da piscina nesse furo, né, do chão do segundo andar. Colei o papel de parede na pilastra que você vai colocar pra segurar o segundo andar. E tem tudo certinho no manual qual papel que você vai usar em qual parede, tá? Então, continuando, eu cobri também as outras paredes com os papéis, coloquei quadrinho na parede. Colei também esse arco azul ao redor da porta. Eu usei cola branca ou cola em bastão pra colar os papéis e cola super forte e instantânea pra colar um pedaço de madeira no outro. Mas pode usar cola de madeira também. Peguei o telhado e também colei esse papel de parede do lado de dentro, né, que eu recortei. E vieram também uns pedacinhos de madeira branco pra você encaixar nesse furo do telhado, né, pra fazer a janela. Só que eles falam que você deve lixar um pouquinho se não estiver encaixando pra encaixar perfeitamente. Só que você tem que colar também, tá? E cole também a moldura dessa janela. Pra fazer a porta de entrada da casa, eu também cobri com papel a parte de trás. Cobri também um dos lados de dois retângulos de madeira, pra depois eu colar esses retângulos e formar as paredinhas do lado de dentro dessa porta. Colei também os retângulos azuis pra formar o telhadinho. E tem um furo bem lá em cima, então encaixe um LED nesse furo. Vêm vários LEDs no kit e é muito fácil de mexer com eles, tá? Não se assuste. E antes de colar uma parede na outra, eu coloquei alguns detalhes, como por exemplo um relógio, quadrinhos, outro relógio que eu fiz, que fica dentro de uma boia dessas de salva-vidas. E agora eu fiz os lustres seguindo o manual. Essa parte é meio chatinha, mas vale a pena, você precisa de um alicate. E você vai cortar o arame que vem no kit, do tamanho que eles estão falando, curvar, formando um S e você vai fazer cinco iguais. Depois prender nessa pecinha dourada, encaixe um LED nessas duas pecinhas, né, que parecem miçangas, e depois encaixe essa peça de metal que você colocou os arames. Coloquei uma miçanga branca e uma dourada, que depois eu vou colar no teto. E pendurei também uns cristalzinhos, usando um arame mais fininho que também tinha no kit. Fiz outro lustre, seguindo mais ou menos o mesmo esquema, só que agora com pérolazinhas, ao invés dos cristalzinhos pendurados. E o que eu achei mais fofo foi esse ventilador de teto, que também seguiu esse mesmo esquema, né, de enfiar as miçangas no fio do LED, e depois essa parte de madeira marrom, miçangas, e é isso. No kit veio régua e também falou no manual as medidas de onde você vai colar esses lustres. Então é só você medir direitinho, colar, e eu usei uma cola super forte, tipo epóxi. Agora é a melhor parte, é a hora de montar a casinha. Primeiro eu colei essa parede de trás, que tem os relógios, no chão, e em todos esses papéis que eu colei, tem a marcação exatamente onde você vai colar cada parte. Encaixei a caixinha de música, e vem parafusos, então você vai pregar por trás, nesses furinhos. Colocar também essa chavinha que você vai rodar depois pra musiquinha tocar. Cole a parte da escada e depois cada degrauzinho. Cole a pilastra, e depois o teto, que no caso é o piso do segundo andar. Cole a porta da frente. Colei uma luminária, que eu também fiz seguindo o manual, na pilastra. Cole as paredinhas do quarto. Algumas luminárias falsas, que no caso não acendem. E algumas decorações também, que você vai fazer, se você quiser, é claro. Colei o telhado, né, que não tem a janela. No caso é a clara boia, né gente? Passe o fio do lustre, que tem pérolas, pelo furo da parede, e depois cole esse lustre no telhado, bem no centro do quarto. Depois é só colar o outro lado do telhado. Gente, agora é hora de fazer a cerquinha do segundo andar. Eu cortei o arame no tamanho que eles mandaram. Coloquei as pecinhas. Eu achei meio chatinho de montar, mas depois dá tudo certo. Colei também mais detalhes luminárias. Cerquinha do andar de baixo. E eu gosto de ficar intercalando, enquanto uma parte seca, eu vou fazendo outra pra não estragar. Então eu voltei pra cerquinha do andar de cima e terminei. E nessa parte da direita eu usei o acetato pra cobrir esse espaço. Cobri essa parte de madeira com essa textura de madeira, incluindo as laterais. E depois colei do lado dessa gradezinha, não sei o nome disso, no andar de baixo. Faço uma cerquinha, né, do lado dessa plataforma de madeira. Eu fiz com esses tarugos de madeira, que eu cobri as pontas com fita azul. E tem um lugar certinho onde você vai colar cada tarugo desse. E eu colei também essa gradezinha do lado de dentro da porta, pra ficar bonitinho. Igual tá falando no manual. E depois que os tarugos da cerquinha secaram, eu voltei e coloquei dois barbantes. Aí, claro, como essa casa é cheia de detalhes praianos, eu coloquei essas boias. Que eu também fiz de duas cores em cada espacinho desse. Cole a plantinha verde dentro do mini vasinho rosa. E depois cole essas plantinhas ao longo dessa grade. Essa cerca, não sei o nome, branca. E ainda coloquei florzinhas rosas. E agora é hora de colocar na base. Colei esses três tarugos nos lugares que estavam indicados nessa imagem de praia. Depois eu colei um pedacinho da cerquinha que vai ficar do lado, pra eu saber exatamente onde eu vou colar a casinha, né. Porque senão não vai sobrar espaço pra cer. Depois continuei montando as cerquinhas, que é super fácil de montar. Pra fazer uma redinha, eu cortei o molde e cortei esse mesmo formato no tecido. E depois colei dois tarugos brancos, um de cada lado. E barbante. Fiz um mini travesseiro também seguindo os moldes, tanto pro tecido quanto pra espuminha que vai ficar dentro. Colei na redinha e depois eu colei essa rede nos coqueiros que vieram juntos, mas eu quebrei pra separar. E depois colei esses coqueiros no espaço que tava determinado também na areia. Fiz a escadinha da entrada. E gente, veio uma pinça no kit que te ajuda bastante. Agora é hora de montar os móveis e eu vou começar pelo sofá e tá tudo bem explicadinho no manual. Você vai precisar recortar os moldes e pegar as peças que estão dentro do ziplock B. Pra colar a estrutura do sofá é muito fácil, principalmente se você usar uma cola super forte e instantânea. E gente, tudo que é de madeira eu achei bem mais fácil de montar do que as coisas de tecido, tá? Mas dá pra fazer. E depois que a estrutura estiver pronta, corte os moldes pra fazer as almofadas. Eu cortei esses dois menores no feltro pra fazer o enchimento e o maior no tecido pra depois cobrir. E é só colar o feltro maior nesse pedacinho de madeira, depois o feltro menor em cima e cobrir tudo com esse tecido e colar as bordinhas. Cole também no tecido azul as faixas pra fazer os acabamentos e os quadrados pra fazer as outras almofadas. Cole essa faixa ao meio e depois cole ao redor da almofada. Pra fazer a almofada quadrada é a mesma coisa, primeiro cole o feltro maior, que você também usou o molde, e o feltro menor. E depois o quadrado maior de tecido pra cobrir tudo. E da mesma forma, dobrei a faixinha no meio e depois colei ao redor pra fazer o acabamento. E pra fazer o acabamento das costas, das almofadas que vão ficar no encosto, corte quadradinhos, que também tem molde específico pra isso. E depois é só você colar cada almofada no lugar. E seu sofá tá pronto. E pra montar a mesinha de centro, corte essa imagem, que parece um barquinho. Depois pegue esse ziplock pequeno, que tá dentro do ziplock B. Cole esse frame, essa forma, né, do barquinho em cima da imagem. Eu usei cola branca escolar mesmo. Colei os pezinhos no retângulo, pra formar os pezinhos da mesinha. E depois cortei esse formato também no acetato que veio no kit, pra formar o vidro em cima. Aí é só você colar uma parte na outra pra montar a sua mesinha de centro. Se você quiser colocar um tapete, tem uma imagem, é só você recortar. E tem vários enfeites que você pode fazer pra colocar em cima dos móveis. Esse é um livro, por exemplo, que é só você recortar, dobrar e colar tudo junto. Agora eu vou fazer esse armário que fica na cozinha, é tipo um cristaleiro. Eu cortei essa imagem, que fica na folha de imagens pra recortar. Peguei as pecinhas de madeira, que estão também dentro do pacotinho B. E é assim que monta, é só colocar a parte branca em cima das imagens. Depois essas portinhas em cima do retângulo maior azul. Depois os retângulos brancos, pra formar as gavetinhas. Colei as laterais. E um detalhe que esse retângulo da lateral é um pouquinho maior do que da frente. Então deixe uma bordinha pra baixo, pra formar tipo um pezinho. E depois cole o tampo. Pra fazer a mesa de jantar, recorte esses dois círculos nesses tecidos. Depois cole um tarugo de madeira, que vai ser o pé da mesa, nesse círculo de madeira. Eu usei o tarugo errado, tá? É outro, é um mais fininho que esse. Depois é só cobrir essa madeira, a mesa, né? Com esses dois tecidos, deixando o azul por cima. E eu fiz embaixo um franzido, pra ele ficar dobrado pra baixo. E a mesinha tá pronta, agora é hora de fazer as cadeirinhas, que é super fofo e fácil de fazer. São várias mini pecinhas, mas eu te garanto que vai ter o lugar certinho pra tudo, e vai tudo se encaixar. Se não encaixar, é porque ou você tá fazendo algo errado, ou é porque veio com defeito, que às vezes acontece. O que eu mais amei montar e que eu achei mais bonitinho foram essas cadeiras. O que você mais gostou? Comenta aqui embaixo. Agora eu vou fazer essa prateleira. Recorte primeiro essa imagem. E depois pegue os pedacinhos de madeira e vai colando nos espaços que já estão marcados nessa imagem. Pra servir também, tipo uma mesinha pra colocar enfeites, eu colei esse retângulo maior em cima. E depois eu coloquei os detalhes da frente, que é tão bonitinho e eu achei que ficou muito legal. Bora fazer a caminha. Você pode usar outros tecidos se você quiser e tiver em casa, tá gente? Não precisa usar o que vem no kit, não. Essas são as peças que você vai precisar. Cole primeiro essas peças de madeira e depois cole a cabeceira de cama. Veio até uma estrelinha de pérolas pra colar na cabeceira, achei que ficou fofo. Usando o molde, corte esse formato no feltro e depois cole o feltro nessa parte de baixo da cama. Isso é pra ficar fofinho e formar o colchão. Pra fazer a colcha da cama, corte esse tecido e cole em cima do feltro. E por último eu colei a cabeceira de cama na cama. E gente, eu fiz o Criado Mundo também seguindo o molde, mas ficou faltando um pé. Não sei onde ele tá, eu acho que faltou mesmo no kit. Outra cadeirinha super fofa, que é a cadeirinha de colocar na varanda. É muito fácil de montar, um pouquinho mais complicada que a outra, porque você tem que colar cada retângulo pra formar o acento. E agora essa cadeira, que eu acho que é inspirada na Bubble, não sei. Primeiro monte a estrutura de madeira, que é essa azulzinha. Depois cole um pedacinho de tule no centro e corte as bordas depois que secar. Depois cole nas laterais e corte as bordas de novo. Monte o pezinho e faça um ganchinho com arame, que também vem no kit. É só usar um alicate pra poder encaixar o acento no suporte. E tá pronta. Agora mais uma coisa muito fofa, um mini piano. Você vai precisar de várias pecinhas, mas tá mostrando tudo bem direitinho no manual. E eu não sei muito como explicar, então é só vocês assistirem. E eu fiz o banco também, mas eu não fiz a almofadinha pro banco, porque eu achei muito complicadinho e um detalhe bobo, sabe? Então eu nem coloquei. Agora uma parte que eu tava ansiosa pra montar, que na verdade eu nem sei o nome disso, mas é aquelas casinhas que o Salva Alvidas fica, sabe? Então é assim que eu colei. E eles falam pra você colar essa fita em cada cantinho desses e fica muito fofinho, mas dá um trabalhinho, tá? Também colei a fita azul nos pés e depois esse papel estampado nesse quadrado de madeira. Cole essa estrutura branca no quadrado de madeira, na parte de baixo, né? Depois pegue esses outros pedacinhos e também cubra as pontinhas com essa fita azul. Lógico, é opcional, tá? Depois cole um no outro pra formar a parte de cima da sua casinha de salva-vidas. Cole esses dois triângulos, um na frente e outro atrás dessa casinha, pra depois você colocar o telhado. Também fiz esses tarugos com fitas nas pontas e colei o barbante pra formar a escadinha. E claro, não pode faltar a boia, né? Então colei a boia que eu também fiz seguindo o manual do lado dessa casinha. Ah, e antes de colar o telhado, cole um LED bem no centro, tá bom? E eu fui descendo e colando o fio por um dos pés dessa casinha da parte de trás. Mais uma coisa que eu tava empolgada pra montar era o barquinho. Então primeiro eu colei a fita azul ao redor e depois esse papel. Só que eu fiquei um pouco decepcionada porque a parte de madeira que era pra colar lá embaixo, eu não conseguia encaixar perfeitamente sem enrugar o papel. Mas ignorem que dá pra fazer sem essa parte. Depois eu colei essa parte azul em cima pra fazer o acabamento. Depois eu peguei um tarugo branco, que eu colei umas fitinhas azuis pra acabamento. E colei essa redinha vermelha nesse formato que eu também cortei seguindo um dos moldes. Pra fazer o acabamento da vela eu usei o barbante, igual tá falando no manual mesmo. E colei depois a vela no furinho que tem no barquinho. E eles mostram várias coisinhas que você pode colar no barquinho pra fazer um acabamento fofinho. Por exemplo, as conchinhas e uma âncora. Colei essas imagens fofas que eu recortei daquela folha de imagens nos remos e depois eu colei os remos no barquinho. Finalmente, vamos colocar os móveis dentro da casinha. Ah, e um detalhe que eu tinha esquecido. Tem que colar um LED no topo do coqueiro. Coloque o barco na frente da casa. E gente, eu fiz esse lampeão super fácil com o LED dentro e colei bem em cima do barquinho. Depois colei o barquinho também. Com os dois remos na frente. Eu não mostrei todos os detalhezinhos de decoração, tá? Mas eu fiz uma luminária super fofa pra colocar no criado mudo. Coloquei decoração também dentro da estante da prateleira, né? Coloquei em cima desse aparador algumas coisinhas. Tem um gatinho também. Tem vários detalhezinhos que você pode fazer e colocar, tá? Eu colei uns matinhos em cima da base dos coqueiros pra não aparecer a parte de plástico. E em outros lugares também, bem aleatório. Passei cola branca nessa parte da areia pra eu poder colar a areia. Porque vem um pacotinho cheinho. E é só você espalhar, principalmente em cima das bases do coqueiro. Pra poder esconder, sabe? Pra você esconder qualquer imperfeição. Também vem um pacotinho de pedrinhas brancas. Então, eu fiz esse caminhozinho da casinha do Salva Vidas, né? E coloquei pedrinhas aleatórias, conchinhas também espalhadas por esse chão, né? De areia. E agora, gente, eu passei todos os fios pra trás da casa. Passei por baixo da casa. Passei pelo telhado. De uma forma que não aparecesse do lado de dentro. E agora você vai ter que juntar todos os fios brancos. Ou seja, as pontinhas de metal que estão pra fora você vai ter que enrolar uma na outra. Todas tem que se encostar, tá? Se for necessário, faça como eu e desencape um pouquinho cada fio desse pra você ter uma área maior de metal pra você juntar. Depois, pegue essa caixinha de bateria e enrole a pontinha de metal do fio preto com as pontinhas de metal dos fios brancos que estão vindo dos LEDs, né? E agora você vai enrolar juntinho todas as pontinhas dos fios cinzas que saíram dos LEDs, junto com a pontinha do fio vermelho. Tá tudo escrito no manual, é bem fácil de seguir, tá? E depois que você enrolar tudo juntinho, você pode cobrir essa parte de metal toda com uma fita isolante pra proteger, com uma fita que veio no kit. Claro, coloquei pilha dentro dessa caixinha de bateria e coloquei ele encaixadinho embaixo da casa. Não colei, caso eu queira trocar a pilha depois. E eu prendi todos os fios atrás da casinha com uma fita crepe mesmo. E tá pronta a casinha, agora iluminada também. Você pode testar, ver se tá funcionando a luz, a musiquinha. E ficou muito fofa, gente. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilha com seus amigos, que isso me ajuda demais. Como eu disse, já deixa o gostei pra mim. E comenta aqui embaixo, me fala o que você achou. Desculpa por ter demorado um pouquinho pra postar. Muita gente tava me cobrando, mas é que eu demorei umas três semanas pra montar essa casinha. Eu tive que conciliar com outros vídeos, com outros projetos que eu tinha que fazer. Se você quiser comprar essa casinha ou dar uma olhadinha lá no site Banggood, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá bom? E é isso, muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Obrigado.